... nas transações bancárias. Todo cheque emitido deverá ser apostado à cópia de cheque, identificando a transação efetuada. A cópia de cheque deverá ser nominal e conter a data, o valor da transação, o número do cheque, a utilização do pagamento realizado e assinaturas. Os cheques deverão ser assinados com pelo menos duas assinaturas. Deverá existir limite para pagamento em dinheiro. Acima dele, os pagamentos só deverão ser realizados por meio de cheques. Quando receber um cheque ao portador, transforme-o imediatamente em cheque nominal à igreja. Portador é o seguinte, quem é o dono do cheque? Taca o cheque na mão, é o dono do cheque. Botou nominal à igreja, só a igreja pode compensar. E aí nisso, cruze de imediato, se não vier cruzado, qualquer tipo de cheque, porque aí a ideia é o quê? Vamos depositar, entendeu? E aí, coloque de imediato no verso o número do banco, agência e conta onde o cheque deve ser obrigatoriamente depositado. Que ele fica totalmente controlado. No caso de cheques predatados, grampear de imediato uma papeleta com os dizeres, bom para... Porque cheque predatado é acordo de cavaleiro. Se a pessoa pegar o cheque predatado e botar no banco amanhã, é amanhã. Tá dando pra entender? É permitido escrever esses dizeres no próprio cheque. No caso de cheques de terceiros, recebidos de associados, o associado que repassou o cheque deve colocar seu nome elegível e telefone no verso do cheque. Fernando me deu o cheque e eu quis dedicar ao senhor. Então eu faço o quê? Coloco meu nome e telefone. Porque qualquer rolo... Quem foi? Ah, foi o irmão Roberlã Juliano da Silva. Então vamos conversar com ele. Que cheque é esse? Quem é Fernando? Que dinheiro é esse? Quem é estúdio? Onde vem? Pra onde vai? Né? Vambora! E aí nisso, cuidado especial com cheques predatados. A gente já falou sobre isso. Depositar na segunda-feira todos os cheques, exceto os predatados. Ocorrendo devolução de cheque por insuficiência de fundos ou outros motivos, comunicar-se com o emitente antes de reapresentá-lo. Não vamos prejudicar os outros, né gente? Relacionar todos os cheques a serem depositados. Da relação deverá constar os números dos bancos, agência e conta, valor e nome do correntista. Ao receber talão de cheque no estabelecimento bancário, verificar na presença do funcionário a numeração a fim de ver se no talão não faltam cheques. Ao cancelar um cheque, recorte o número e cole no canhoto. Se o cheque já estiver sendo assinado, recortar a assinatura e devolver a quem assinou. Os talões de cheque devem ser guardados com a mesma segurança com que se guarda dinheiro em espécie. No caso de extravio de talões de cheques que Deus nos guarde, e de cheques emitidos a favor da igreja que Deus nos guarde mais ainda. O banco deve ser comunicado de imediato. Imediato é imediato, tá bom gente? Do grego, imediato. Entendeu? Por telefone e logo em seguida o banco deve ser comunicado através de carta. Exija que a carta seja protocolada. Porque o que acontece? Uma coisa, você mandou a carta, foi devolvida porque ninguém recebeu. Ela protocolada. Quem devolveu? Entendeu? Aí nisso, deixa eu ver aqui, o associado que emitiu o cheque também deve ser avisado para fazer sustar junto ao seu banco o pagamento do cheque. Dependendo da situação, registrar queixa na delegacia. Até porque você registrando a queixa significa que você está fora da situação. Se você não fizer isso, o bispo... É claro. Cheque? Usa, usa, usa. Aí o que acontece? Até porque o cheque é o modo mais seguro para uma entidade sem fim lucrativo. O cartão não é seguro igual o cheque. Nesse aspecto. Entendeu? E aí nisso, porque o cartão, você com a senha, pronto. Aí Sandra com a senha. Cláudio com a senha. Entendeu? Agora, assinatura. Sua assinatura é sua assinatura. A Sandra pode até conseguir copiar, mas não vai ser tão simples quanto pegar a senha e fazer a transação. E aí, fazer mensalmente conciliações bancárias. É também de excelente controle que quem assina o cheque não deve ter acesso ao talão. E quem preenche o cheque não deve ter autorização para assiná-lo. Entendeu? Cada um no seu quadrado. E aí, não se deve deixar cheque em branco assinado. Nem por um, nem pelos dois emitentes, quando se exigir duas assinaturas. Esta prática também deve ser evitada. Qual? A aquisição de produtos para a igreja mediante cartão de crédito de uso pessoal do pastor associado ou do próprio tesoureiro. Na hora de... Porque às vezes, assim, a pessoa compra para a igreja em nome dela. Está em nome dela. Então, se um dia ela falar assim, não, é meu, tu vai dizer o quê? Entendeu? Então, assim, ah, mas já fizemos isso e tal. Graças a Deus que deu tudo certo. Mas não é o caminho adequado. Porque se o indivíduo falar, é meu, é. E pronto. E aí, vai ficar todo mundo da igreja chateado com ele, mas ele vai ficar com o produto. Então, na hora de fechar a conta, não basta parar de usar a conta para que ela seja encerrada. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a igreja, que quiser fechar sua conta, deve fazer a solicitação por escritor. O banco deve emitir um protocolo e um demonstrativo das obrigações que a igreja deverá cumprir para encerrar a conta. A partir daí, as tarifas de pacote de serviço deixam de ser cobradas e o banco tem 30 dias para fechar a conta. Atenção! A conta não poderá ser encerrada enquanto existir saldo devedor. É importante que, ao encerrar a conta, a igreja tenha crédito suficiente para pagar todos os compromissos assumidos com o banco, como cheques predatados e débitos automáticos, diz Gustavo Marrone, diretor de autorregulação da FEBRABAN. E aí, vamos pensar na questão do fundo rotativo. Por questões de controle interno, as igrejas não devem utilizar a conta caixa, devendo depositar integralmente os valores recebidos, dízimos e ofertas. Dessa forma, não existirão transações em dinheiro. Entretanto, as igrejas precisam manter uma determinada quantia em seu poder. Lembra do caso do lanche? Isso, lembra do caso do lanche? Então, para pequenas despesas. Então, tem papelaria, material de escritório, coisas assim. Então, uma determinada importância de dinheiro deve ficar ali sendo para realizar esses pagamentos em espécie, através desse fundo. E aí, nesse caso, a quantia geralmente tem um valor fixo, ou seja, aquele valor fica para fundo rotativo, e quando todos os pagamentos atingirem uma determinada importância, o valor gasto é reembolsado ao associado, responsável pela quantia gasto. Assim, a qualquer momento, o responsável pelo valor do numerário, o valor numerário, deve ter em seu poder o valor que lhe foi entregue, podendo ser composto tanto por dinheiro em espécie, quanto por comprovante de despesas efetuadas. Periodicamente, os comprovantes são entregues à igreja, e o valor correspondente às despesas realizadas é reembolsado ao responsável pelo fundo rotativo. Aí, agora a gente vai, perto de terminar, falar sobre algumas fraudes contábeis. A atração e facilidade do dinheiro. Agora é ele falando. Tenho observado que a maioria, a maior parte do extravio de dinheiro nas igrejas, ocorre do movimento de caixa. Banco é mais complicado, né? E aí, nisso, o acesso ao dinheiro provoca atração por subtraí-lo, ainda que com o desejo de repor posteriormente, e que geralmente não acontece. O fato é que tem sido milenar a preocupação do controle do dinheiro. Tá amarrado, satanás. Então, a proteção contra a fraude no caixa. Procurando evitar o extravio de dinheiro, as igrejas devem adotar o critério de depositar integralmente todo o dinheiro que recebe. Realizar todos os pagamentos através de cheques nominativos e cruzados. Criar, então, um fundo rotativo ou caixa pequena com valor fixo e menor aproximadamente mil reais, por exemplo. Porque, dificilmente, você vai fazer uma compra de mil reais sem ter uma nota fiscal, né? Uma compra de dois mil reais sem nota fiscal. Agora, outra coisa é comprar um saco de pães, né? Imagina, né? Então, vamos pensar nisso. Aí, o suprimento do fundo rotativo, feito pelo tesoureiro, sempre no mesmo valor, digamos, sempre novecentos reais, novecentos e cinquenta, oitocentos e cinquenta, alguma coisa assim, que aí, cem aqui, cinquenta ali, tal, aquele negócio todinho. A gratificação do pregador, se for cinquenta reais, se for cem reais, duzentos reais, alguma coisa assim. Tá dando o músico, né? O levita, essas coisas todinhas, tudo tal. Então, é uma situação, né? O... Aí, tá aquele valor ali. Agora, se vai dar uma gratificação de dois mil, três mil, aí já tem que ter, né, o... Como é que é? Esqueci o nome que se fala. Não, não. A questão do imposto de renda. Ah, retido na fonte. Então, já tem que ter tudo bonitinho. Entendeu? Tudo bonitinho. E aí, que nem, por exemplo, eu escrevi pra convenção. Aí, a convenção vai me dar um valor, né? E aí, esse valor já vem com o imposto retido na fonte. Certo? E, nesse caso, não vou falar pra todo mundo achar que eu ganhei muito, entendeu? Pra achar que eu sou importante. Mas não é muita coisa, não. Antes que vocês pensem que seja. E aí, nesse caso... Quem paga ganha muito. Hã? Quem paga ganha muito. Quem paga ganha muito? Ah, então tá certo. Aí, nesse caso, o tesoureiro deve fazer isso com o mesmo valor, né? Com o resumo dos pagamentos, o comprovante dos pagamentos, o saldo que ficou em dinheiro e que é, então, devolvido ou depositado. Entende? Então, o que acontece? Pegamos, separamos 800 reais pro fundo rotativo. Comprou pão, refrigerante, fez isso, fez aquilo, ajudou no transporte dos levitas. Aí, fez isso, tarará, tarará, o pregador veio. Aí, nisso, dependendo do pregador, foi uns 200 reais, 300 reais, 50 reais. Se, de repente, vende lá da Baixada Fluminense, dá 25 reais pra ele só pra passagem, coitado. Então, aí, nesse caso, resolveu esse negócio. Sobrou troco. Aí, nisso que sobrou X, o que acontece? Deposita logo. Dinheiro na mão, é venda val, já dizia o profeta Paulinho da Viola. Oi. E, de preferência, quais anotações pra onde foi o dinheiro? SPR, 10 vezes. Isso, pra onde foi o dinheiro? Né, então... E foi usado ou não foi usado. Na verdade, ele voltou pro caixa da... Exatamente. E aí, a gente falou sobre conciliação bancária. Então, movimento bancário versus extratos bancários. Pelo menos, mensalmente, devem ser reconciliados os saldos das contas bancárias com extratos resumidos. A reconciliação deve ser feita por funcionário não implicado no processo de movimento de caixa e escrituração do movimento financeiro. Daí fica a dica. Vamos lá. Suponhamos, Fernando é pastor de uma igreja. Então, qual é o problema do seu tesoureiro ser acompanhado por alguém? Se ele começa a ficar cheio de defeitos... Por quê? Entende? É aquele cara assim... Meu irmão, olha só. É a Rogéria, o Janildo vão acompanhar aqui o seu trabalho e tudo tal. É. Tá te confiando em mim? Já é? Ô, meu filho, peraí, calma. Amigo, amigo. Eu tô fazendo isso... Eu tô fazendo isso pra te preservar. Porque é aquele negócio... Por que que uma pessoa sozinha quer resolver tudo de dinheiro na igreja? Você não vai acusar ninguém, mas me diz qual o motivo. Primeiro, meu Deus do céu, vou botar muito dinheiro, esse negócio tal, se sumir, não sei o que lá. Se é uma pessoa que tem temor de Deus, é dinheiro de Deus, é dinheiro de oferta, é dedicação do povo sofrido, é oferta dos aposentados, que Deus me perdoe, né? O diabo vai me pegar. Se é uma pessoa que tem temor, vai ter uma preocupação. Mas se é alguém que não tem temor... Opa! Tudo nosso! Tá dando pra entender? E assim... E aquele caso, a gente não sabe. Entende? Então, pra gente evitar todo tipo de problema... Exatamente. Porque, de repente... Por que que acontece? Agora, a gente falou dos outros. Mas vamos falar da gente. Porque os outros podem roubar. A gente nunca vai roubar, né? Então, o que acontece? Como a gente nunca vai roubar, a gente pode estar numa necessidade. Deus sabe. Tu sabe ser o motivo. Né? O dinheiro é do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou o pequenino do Senhor. E a igreja tá com esse dinheiro todo. E qual é a frase que a gente fala? Igreja não é banco! A igreja tem que ajudar uns pobres. Eu sou pobre. Então, nesse negócio, de repente, eu posso ser tentado a pegar um trocadinho emprestado pra depois devolver pra Jesus. E aí, nesse negócio... Então, é bom a gente ter cuidado. Então, os outros podem roubar. A gente não. A gente pega emprestado. Então, vamos ter todo o cuidado do mundo, né? Porque, assim... Deus é Deus. Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, não é Deus. Entendeu? Então, é bom a gente ter todo o cuidado do mundo. É. Tá dando pra entender? Fala, Jefferson. Eu... Isso é importante mesmo. Só fala rápido. Já vai dar 15 pra 10. Até pra saudar o guardaço que ele tá aí. Isso. Exatamente. Pode ser um reposto ou alguma coisa que ele pode também criar que foi perder o dinheiro que foi assaltado. Várias situações... Exatamente. Exatamente, gente. É muito importante a gente ter o seguinte critério. Não faz mal nenhum eu prestar contas. Só faz bem. Quem não gosta de prestar contas tem que se perguntar por que não gosta de prestar contas. Né? Então, pastor, acompanhe o trabalho. Eu não aconselho nenhum pastor botar a mão em dinheiro de igreja. Mas os olhos, sim. Entende? A mão é melhor, não. Eu entendo que é melhor. Primeiro porque todo mundo já fala mal de pastor. Membro de igreja não fala mal de pastor, não. É só os outros fora. Então, o que acontece? Todo mundo já fala mal de pastor. Já fala que pastor bota a mão em dinheiro, não sei o que lá. Então, o que acontece? Deixa o dinheiro lá. Mas aqui, ó. Irmão fulano, o que você fez com aquele dinheiro? Entrou tanto, saiu tanto. Cadê os comprovantes? Por que não mostra nada? Por que quer trabalhar sozinho? Por que o segundo tesoureiro não trabalha com você? Fulano se ofereceu para te ajudar, mas ele falou que você disse que não precisava. Pronto. Sai na frente, satanás. E aí, nesse caso, as providências tomadas para regularizar essa situação, é importante a gente ter a preocupação de reconciliar sempre com um funcionário que não está implicado no processo de escrituração do movimento. E as providências tomadas para regularizar as divergências devem ser anotadas na reconciliação. Qualquer ajuste que implique despesa para a igreja deve ser avisado ao presidente e à Assembleia. Por exemplo, ó. Entrou tanto, saiu tanto, mas está a menor. Opa! O que é que houve? Vamos avisar a igreja. Irmãos, olha só. A conta não está fechando. Claro. Vai dar um burburinho. Sim, a Assembleia da Igreja vai ficar, a nave vai ficar conturbada. Mas se você está dizendo logo que o cálculo não deu certo, pelo menos você está transmitindo uma ideia de que você não fez nenhuma maldade. Agora, se a gente tenta esconder, tenta maquiar e alguém descobre, vai aparecer o quê? Não é mesmo? Talvez não, porque assim, a gente não rouba, quem rouba é os outros. Mas assim, mas não custa nada a gente ter esse cuidado. Ela sempre tem o caos, né? Esqueceu e levou um discredito na igreja. Aí, no dia seguinte, a escola dominical. A irmã levou e deu à tesoureira. A tesoureira costumava ver se subir e botava em caixa, na coisa da igreja, ela levou para casa. Aí, então, bateu lá na conta, lá na folha lá, na igreja, esse negócio, esse livro aí, ela não tinha nada no dígito, né? Fizeram a conta e ficou faltando exatamente o dígito dela. Aí, sempre, depois, perguntou para ela, irmã, se meia, a senhora, vai ter o seu dígito? Aconteceu algum problema, né? Não, 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 não. Ai, irmão, eu venho para casa e pensei que era meu, não, 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 não. Aí, aí fica uma outra situação. Meu irmão, olha só, quando alguém fala assim, pastor, aqui está o meu dízimo. Eu, pelo menos, falo o seguinte, irmão, vai no culto, coloca lá no gasofilácio, está tá entendendo? E aí, por quê? Porque, gente, nós aqui não estamos pra recolher a oferta da mão de ninguém, tá entendendo? Aí alguém vai dizer, ah, mas é um irmão que não anda, é um irmão idoso e tal, 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 ele não tem filho, ele não tem tio, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem marido, ele não tem esposa, por que que tem que ser você, tesoureiro, pra pegar o dinheiro lá na casa da Lucinda, meu Deus do céu? E aí só está dinheiro, tem uma outra situação, às vezes a pessoa acha que botou o dinheiro no envelope, não botou o dinheiro no envelope, deu na sua mão e aí você tá com a batata quente, entende? Por exemplo, eu já passei por situações que não tava o meu nome como dizimista, imagina, o pastor sem ser dizimista, olha o rolo, aí não tava o meu nome no livro, só que eu tinha feito transferência bancária online, então, o que que eu fiz? Fui na internet, peguei os comprovantes, imprimi, entreguei da mão da nova tesoureira, falei aqui, irmão, o ano todinho de dormir alguma coisa, entende? Então, acontece, o tesoureiro anterior não tinha colocado os dízimos que eu tinha, tinha dado, mas eu tinha feito transferência bancária online, então, eu não sei se dá pra vocês perceberem que assim, se você puder se resguardar, sempre melhor, entende? Sempre melhor, e se a gente tem muita preocupação com isso, a gente tem que se perguntar por que que a gente tem, porque as coisas de Deus tem que ser feitas na luz, e gente, por favor, não tem necessidade de você pegar dinheiro de ninguém pra levar pros cofres da igreja, foge desse negócio, e olha pro meu olho arregalado, foge desse negócio, foge, né? Então, pra gente termina, e do mal também, né? Porque vai que você pensa que era uma oferta pro seu ministério, então, nesse caso, né? Aí, nisso, pendências mais antigas devem ser objeto de análise mais apurada, a conta não fechou, aconteceu alguma coisa, e aí, algumas considerações finais já pra gente terminar, qual é a função do conselho fiscal? Conferir mensalmente o saldo numerário existente em igreja, em caixa, perdão, verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração do relatório financeiro, né? Então, por exemplo, tá o extrato da conta bancária, tá o relatório financeiro, o extrato da conta é do banco, o relatório é feito na igreja, e tá diferente. Ô, tesoureiro, o que que tá acontecendo? Não interessa se o tesoureiro tem cara de brabo, você é conselho fiscal, você tem que chamar o cara pra conversar, não tá batendo. Você, se você é conselho fiscal, você tá ali pra quê? Fiscalizar, meu senhor. Eu já pergunto aqui uma vez, mas por que o nosso senador, pra falar de tal, por que, Fernando? Não manda o nosso outro. Porque eu fiquei na dúvida em relação à nossa situação, mas foi corrigido. Exatamente, né? Então, interasse sobre o recebimento dos dízimos, se o recebimento dos dízimos é feito com regularidade, e se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade. Se você é conselho fiscal, entrou tanto, saiu tanto, foi tanto pro banco, tá tudo pago? Não. Por que não? Tá tudo pago? Tá. Por que que tem dinheiro em caixa, então? Por que que não foi pro banco? Então, conselho fiscal, fiscaliza. Esse é o trabalho. Ah, mas o pastor falou que é pra não fiscalizar, então tira o meu nome. Tá entendendo? Ah, mas o tesoureiro não gosta, então chama o pastor. Ah, o pastor tá meio sem jeito. Pastor, então tá legal. O senhor tá sem jeito, porque o senhor é pastor, o cara vai sair da igreja, vai ficar chateado. Então tá bom. Eu quero conversar com a diretoria. Eu sou conselho fiscal. Eu posso conversar com a diretoria. E aí, irmãos, a situação é SSS, tá difícil trabalhar com tesoureiro e fulano de tal. Você não tá brigando, você não tá falando mal de ninguém, você não tá em bate-papo de corredor, você não tá em rádio tamanco, você não tá em rádio peão, você tá numa reunião de diretoria dando seu parecer como conselho fiscal, né? Ah, mas no meu ministério não vou ter conselho fiscal não, porque isso é muito complicado. Aí de ti, hein? Eis que te digo de mim mesmo. Então, vamos lá. Verificar... Terminando já, gente. Tô terminando. Então, verificar se há exigências ou deveres a cumprir junto às autoridades fiscais, trabalhistas, propor à igreja a realização de campanhas financeiras para objetivos específicos. De repente, a igreja não tá conseguindo arcar com determinada situação. Vamos ter uma oferta extraordinária aí? Vamos bolar alguma coisa? Porque se a igreja vir as coisas acontecendo, a igreja chega junto, irmão. Chega assim. Chega assim. Se a igreja vir a coisa acontecendo, é vir mesmo, tá? Então, se a igreja vir, a coisa melhora. E aí, dá parecer à Assembleia sobre assuntos encaminhados para estudos e análises, preparar as propostas orçamentárias, ou seja, esse é o orçamento do ano de 2019. Zelar pela observação do orçamento. Irmãos, a gente não pode ultrapassar isso aqui. Ah, mas a gente precisa e tal, tal, tal. Olha só. Então, vamos tentar levantar um dinheiro extra, porque de acordo com o orçamento, se a gente fizer isso, vai... É, exatamente. E aí, nisso, é... Conferir as contas da tesouraria, examinando os registros, cálculos, documentos e lavrar termos de parecer com a assinatura dos responsáveis. Como assim, olha, nós dizemos que nada consta, tá tudo certo, tá tudo ok. Convocar os tesoureiros para tirar dúvidas quando necessário. Irmão fulano, por gentileza, né? Consultar o contador quando persistirem dúvidas ou houver impasses. Dar a conclusão dos seus trabalhos, informando sua fidedignidade ou não. Opa, não tá batendo, eu acho que eu tenho uma coisa errada. Vamos sentar pra conversar nós três, né? E aí, quer dizer, nós três não. Nós do Conselho Fiscal, mas você e ele, né? Assessorar a tesouraria no cumprimento das exigências e normas legais. Rubricar os envelopes após conferência. Como assim, olha, eu participei da conferência. Guardar no cofre, se possível, juntamente com o tesoureiro, que com a comissão assinará o recibo de documentos recebidos. Este recibo é o comprovante contábil da receita ordinária. Este trabalho, se possível, pode ser feito opcionalmente domingo à noite para evitar retorno à igreja na segunda-feira. Ah, mas eu quero ir embora, Lola. Esse é o problema, né? Então, o tesoureiro, mensagem ao tesoureiro. Lembre-se sempre que a oferta que você manuseia são ofertas de amor destinadas à transformação de um mundo perdido. Evite assumir compromisso financeiro pela igreja sem que, para isso, esteja legalmente autorizado. Porque tem tesoureiro, irmãos, diante de Deus, nos dias de hoje, que acha que o dinheiro da igreja é dele. Entende? Fica todo mundo com medo do tesoureiro, sabe? Tem uns negócios assim. Gente, não tem como. Tem que, ó, tá amarrado, demônio. Não pode, não. É de Deus esse dinheiro. Então, vamos lá. Livre-se, tesoureiro, de qualquer tentação de usar o dinheiro da igreja para fins pessoais, ainda que seja com a intenção de devolvê-lo no dia seguinte. Tá amarrado, satanás. E aí, nisso, procure evitar que a igreja abra a conta bancária em seu nome pessoal, tesoureiro. Não aceite igualmente que essas contas sejam abertas em nome de qualquer outra pessoa. Evite lançar no livro valores que não receberam em espécie ou cheque. Não, vou dar segunda-feira. Pode anotar aí. Não, anota não. Anote não. Anote não. Receba dinheiro levantando publicamente ou do gasofilácio diretamente da Comissão de Finanças sobre o recibo. Mantenha o crédito da igreja em dia. Pague com prontidão e considere como prioritários as remunerações ordenadas daqueles que dependem financeiros da igreja, financeiramente da igreja. As empresas fazem isso, né? A igreja não deve ser diferente. É aquele negócio, se a igreja não tem, tudo bem. Mas se a igreja tem, imagina. Ah, pastor, passa aí semana que vem. Ô, gente, ele também tem que comprar pão com manteiga, igual você. Faz coisa. Não, tá entendendo? Não, mas ele é de Deus e o homem de Deus não pode ser mercenário. Tá bom, ele vai chegar na padaria amanhã e vai falar assim, me vê aí, me vê cinco pães. Tá legal. Ó, são dois reais e pouco, ou três reais. Posso pagar em aleluia? Então, aí nisso, vamos seguir. Aí exija a escrituração do seu livro de caixa examinado e assinado sistematicamente pela comissão de exame de contas. Se a comissão se omitir, cobre dela a obrigação. Informa a igreja sempre que o saldo financeiro foi suficiente pra liquidar as dívidas vencidas. Ou seja, ó, não tá dando pra gente pagar as contas. Vamos rever isso daí. Aí é nessa hora que corta a remuneração, tira a remuneração de obreiro. Aí, nessa brincadeira, se o pastor não é tempo integral, beleza. É só diminuir alguma coisa. Agora, se ele é tempo integral, aí olha a dor, o sofrimento, o constrangimento. Daí onde, por exemplo, se uma igreja chama vocês, a gente que é pastor de tempo integral, conversa com ele sobre isso. Você vai assumir compromisso. Quando tudo estiver ruim, eu vou continuar ganhando a mesma coisa? E vamos registrar esse negócio. Porque depois o tempo passa, poxa, mas a igreja só ganhou 10 mil e 5 mil pra pastora Sandra? Mercenária. Não é mercenária. O padrão dela tá esse. Por quê? Por causa da própria igreja que prometeu isso pra ela. É bom a gente pensar nisso tudo, né? E aí, nisso, no caso, todos os pagamentos, através de cheques, de preferência, mais seguro, deposite na segunda-feira seguinte os recebimentos ocorridos no domingo anterior. Sugira a sua igreja pagar-lhe um seguro contra roubo ou de valor em trânsito. E procure evitar, por medida de segurança, que você seja conhecido para com os de fora como o tesoureiro da igreja. Pelo amor de Deus. Pede o pessoal pra não entrar nesse negócio de fulano é tesoureiro da igreja. Pelo amor de Deus. Peça aos líderes da igreja pra não apresentar você publicamente como responsável pelas finanças. Dê seu exemplo. Tem tesoureiro que não é dizimista não, sabia disso? Verdade. Vocês podem... É, tem tesoureiro que não é não. Nesse mundo aí é fora. Entendeu? Aqui no estado do Rio, não. No estado do Rio, todos os tesoureiros são dizimistas. Mas por aí é fora. Então, aí nesse mundo de meu Deus, né? Então, dê seu exemplo, ô tesoureiro. Tesoureiro, seja dizimista. Imagina, né? Porque... Seja pontual e assíduo nas assembleias da igreja. Conscientize-se sempre que você é mais que um tesoureiro. Pela lei, você é diretor de uma pessoa jurídica. Você é da diretoria, cara. Esteja sempre acessível pessoalmente aos associados da igreja. Muitos desejam tirar suas dúvidas sobre eventuais divergências entre valores contribuídos e os registrados. Ou porque seu nome não apareceu na lista de contribuintes. E finalizando, se possível, recolha você mesmo os encargos sociais e tributários da igreja. Ao contador, compete lhe entregar as guias preenchidas. Conclusão, através de definições e exemplos, o leitor passa a ter um melhor esclarecimento sobre assuntos elencados no desenvolvimento deste livro. Que estão interligados com o assunto em questão que é como planejar, organizar, dirigir, controlar resultados e administrar as finanças da igreja. Então, a gente tem aqui as adaptações que você pode fazer na sua igreja, aos modelos que a sua igreja tem. De modo que você possa controlar da melhor forma possível. Então, está aqui, tesouraria para igrejas, manual prático. Antônio Luiz da Costa Soares. Se você, de repente, tiver interesse de adquirir esse livro, muito legal. Porque, gente, tesouraria de igreja é coisa séria. Tá legal? Então, minha gente, a gente para por aqui. Valeu o tempo que a gente passou aqui. E, olha, todo cuidado é pouco. Se com dinheiro, quanto mais com dinheiro dedicado ao trabalho de transformação de vidas. Amém? É isso aí.